Na Câmara Municipal, onde concluiu-se uma audiência pública, no qual escreveu presente a Secretária Municipal de Saúde, a Luciene Damasceno. Ela veio falar sobre o RDQA. Luciana, explica pra gente o que é esse RDQA. Então, o RDQA é o relatório quadrimestral detalhado, ele é um instrumento de gestão, a qual o município apresenta tanto na Casa do Legislativo e também passa no Conselho Municipal de Saúde. É uma prestação de contas à população de todo o serviço ofertado pela saúde de januário no município. Então, nós temos a oferta de produção por todos os setores, inclusive, do setor primário, secundário e terciário. E também nós temos a explanação de quais são os serviços que nós temos terceirizados e com os prestadores que também trabalham em parceria com o município. É uma apresentação onde a gente mostra toda a produção, desde quantos atendimentos médicos foram realizados na atenção primária, no ambiente hospitalar, quantos procedimentos cirúrgicos foram realizados, quantos exames de imagem, atendimento do agente comunitário de saúde. Hoje, enfim, é um consolidado de toda a produção ambulatorial do município de januária e que também dos prestadores que nós temos, como o CEAI, por exemplo, o APA, o CERAPAI, onde nós somos referência de 25 municípios. E a gente apresenta toda essa demanda de protocolos que são, documentos que são protocolados aqui na junta reguladora e que são direcionados ao paciente para a reabilitação física e intelectual. Você teve aqui também no final do semestre passado e fez essa mesma explanação. Que paralelo você pode fazer daquela explanação para de hoje? Uma evolução na prestação de serviço do município. Hoje, nós conseguimos ampliar a oferta de serviço e aumentar também o quantitativo de consultas, de exames e de cirurgias também realizadas no município. A gente ouviu na sua explanação aqui que o sistema de januária hoje está sendo utilizado por outras cidades que não fazem parte desse sistema. Há uma contrapartida financeira, já que aquele município teria que atender nele, o custo era dele. Há uma contrapartida? Como é que é feita essa interação com esses municípios? Claro que precisam ser atendidos. Com a oferta do serviço de cirurgia inetiva, nós tivemos vários municípios que fizeram remanejamento via PPI para januária. E aí nós somos porta aberta, nós somos hospital geral. Então, nós temos a garantia de ofertar o serviço a todos os municípios que remanejam a PPI para o município de januária. Então, todo custo é o município de januária acolhe o usuário do sistema ônibus de saúde, realiza o procedimento e, posterior, dá alta a esse paciente. O custo financeiro é via PPI. Remanejou a PPI, a PPI cai para o município de januário e o município de januário oferta o serviço. Estamos chegando no começo do segundo semestre e encerrando essa primeira administração em si. O que você ainda pensa em termos de avanço até o dia 31 de dezembro? Então, nós temos vários serviços que nós vamos começar a ofertar com equipamento próprio do município, como, por exemplo, ultrassom e endoscopia. Nós vamos estar inaugurando agora dia 28 de junho, às 9 horas da manhã, no hospital. É um serviço que nós temos ele terceirizado e nós vamos ofertar com equipamento próprio do município. Isso aí é um avanço porque nós vamos conseguir diminuir a nossa demanda reprimida, que nós temos tanto de ultrassom quanto de endoscopia. Obrigado com atenção pela gente e sucesso lá à frente da Secretaria de Saúde. Muito obrigada e nós estamos de portas abertas. Então, a secretária Luciene Damasceno para o programa Cidade Livre.